Olá, meu nome é Iago Matos, eu sou desenhista autodidata e ator por formação. O meu processo criativo é baseado na percepção visual, nas imagens que eu sempre busco, ele é totalmente intuitivo. Eu selecionei três trabalhos, vou mostrar aqui para vocês. Eu selecionei esse aqui, que é uma ilustração realista. Eu descobri o realismo em 2011 e desde então eu venho treinando e ele tem um valor muito afetivo para mim. Eu considero que é o meu melhor desenho, claro que eu gosto de todos os meus desenhos, mas tecnicamente foi o que eu consegui chegar mais perto do real, tanto o sombreamento e luz, textura de pele. Esse daqui foi quando eu tive a certeza que eu poderia experimentar mais o realismo colorido. Eu sempre via nas redes sociais, na internet, trabalhos realistas coloridos e que eu ficava com muita vontade de fazer, mas eu ficava com medo de experimentar. E se é que eu posso dar uma dica para os artistas é não tenham medo, experimentem, não tenham medo de errar. A próxima é essa ilustração da Frida, que eu, depois de um tempo desenhando realista, eu achei que eu precisava sair da zona de conforto e experimentar novas coisas. Eu sempre desenhei de tudo. E aí, em uma das minhas experimentações, eu sempre buscando esse estilo cartoon, e eu sempre vendo as referências e tal, eu gostava muito desse desenho mais animado, desses desenhos com os olhos grandes, não tão detalhado assim. E resolvi experimentar e fui buscando. Eu acho que a minha maior dificuldade nesse estilo foi buscar uma identidade própria. Os materiais que eu costumo usar para o desenho realista, se eu vou fazer grafite, eu sempre uso lápis grafite e um papel de 180 ou 140 gramatura. Eu não gosto de papel muito grosso e muito coroso. Na ilustração realista colorida, eu uso lápis de cor. E nas ilustrações no estilo cartoon, eu uso lápis de cor também. Às vezes eu experimento com aquarela, com pastel, com carvão. Eu acho que tudo é muito intuitivo, como eu falei, é tudo do que aparece na hora. Eu estou experimentando, estou esboçando, e aí, ah, eu vou fazer aquarela aqui, vou misturar com lápis de cor e vou colocar carvão. O realista colorido, eu sempre acompanhei o trabalho do Pedro Lopes. E nesse realismo, também com cor, tem o Marco Grassi, que ele faz trabalho com pintura. E, para mim, de longe, realista grafite, Arinzi, que é um africano que tem um trabalho incrível de realismo. Ele desenha pessoas negras. Bom, e se você é artista, assim como eu, e busca inspiração, e busca referência para experimentar, para errar, para se divertir, que é o mais importante, se inscreve aqui no Inspirarte, aproveita e segue o meu perfil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho